Boletim Esportivo Olá a todos! Vamos continuar com o resultado da rodada 4 do Brasileirão 2023 Série A E em casa o Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2x1 E em casa o Grêmio empatou com o Bragantino por 3x3 E já o Botafogo venceu o Atlético Mineiro em casa por 2x0 E o Palmeiras fez a maior goleada desse Brasileirão ganhando de 5x0 do Goiás E fechando a rodada com o Corinthians em casa empatou em 1x1 com o Fortaleza Então segue, comenta e curte e até o próximo vídeo!